A partir de amanhã, a TV Cultura começa a transmitir o campeonato que movimenta o futebol do Estado no segundo semestre, a Copa Paulista. A partir deste sábado, a TV Cultura transmite ao vivo a Copa Paulista 2022. A competição reúne 17 equipes, divididas em três grupos. Os dois melhores times de cada chave, junto com os dois melhores terceiros colocados, avançam para a fase mata-mata. O vencedor pode escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Brasileirão. A Copa Paulista já teve vários nomes, como Copa Estado de São Paulo e Copa Federação Paulista de Futebol, até receber o nome atual em 2008. O clube mais vitorioso do torneio tem justamente o nome da competição. É o Paulista de Jundiaí, que levantou a taça em três oportunidades. O atual campeão é o São Bernardo Futebol Clube. O primeiro duelo com transmissão pela cultura terá uma disputa entre times de cidades vizinhas, São Caetano e Esporte Clube São Bernardo. Não perca! Copa Paulista é na TV Cultura. Copa Paulista é na TV Cultura. Copa Paulista! Copa Paulista!